Bom dia irmãos e amigos do programa Mito e Verdade. E estamos hoje com mais uma edição, mais um capítulo dessa série de programas sobre a religiosidade afro-brasileira. E como fazendo um retrospecto, tivemos o primeiro programa, a apresentação da nossa proposta do Mito e Verdade. O segundo programa que está aí bombando na mídia, na internet, o nosso programa sobre Exu. E nós lá pra frente ainda temos muita coisa pra falar sobre Exu, né? Porque as perguntas estão vindo a todo momento. A Pai Alanta está recebendo no Facebook vários questionamentos, dúvidas. E estou procurando atender a todos, né? Pra que todos saiam satisfeitos com as suas respostas. E hoje, o programa de hoje é sobre Ori. Porque eu procurei fazer uma enquete na internet, no meu grupo, no Omorixá. Que eu convido você a participar do nosso grupo no Facebook. Vai lá, né? O Omorixá. Está escrito na grafia Orubá. E depois de praticamente duas semanas coletando informações, depois de duas semanas em contato com os membros do grupo, com pessoas que aderiram ao Face, ao meu Facebook. Que mais uma vez eu vou repetir aqui, deixar pra vocês. O meu Facebook é Alan Cravo. Alan com M no final. Alan Cravo. Então você vai lá, me adiciona. E eu recebi muitas perguntas, muitos comentários, comentários, sobre vários segmentos do candomblé. Sobre várias propostas, muitas perguntas, dúvidas mesmo, frequentes, sobre questões, sobre iniciação, por exemplo. Em diversas nações, em diversas formas de culto. E aí, para ela sempre procurando responder. Porque é aquilo que eu digo sempre. Aquilo que você não sabe, pesquise. Porque a pesquisa é que nos faz avançar na sabedoria da coisa, né? E aí, eu fiz uma estatística dos assuntos mais pertinentes e mais requisitados. E resolvi, portanto, editar esse programa sobre Ori. Eu não imaginava que os próprios adeptos do culto afro-brasileiro tivessem tantas dúvidas, tantas lacunas sobre Ori. Então eu parei, pensei, falei, não. É preciso atender a demanda desse público. É preciso atender essas pessoas que estão esperando as edições do Mito e Verdade. Que agora virou um programa mesmo na mídia e vai continuar. Então, o programa de hoje, que vão ser duas partes, tá, pessoal? Na primeira parte, eu vou estar falando sobre o Ori, propriamente dito. E na segunda parte, eu vou falar sobre o Bori. O que é o Bori, a finalidade, os tipos de Bori, o momento necessário do Bori. E vamos desmistificar algumas coisas que vêm sendo veiculadas há muito tempo e praticadas, mas que, de uma certa forma, representam alguns equívocos. Então vamos procurar desmistificar alguma coisa em cima disso e apresentar o sentido do cerimonial, do ritual, na sua essência. Eu acho que o mais importante é isso. A nossa proposta no Mito e Verdade não é questionar o ritual que cada um faz nas suas casas. A nossa proposta não é colocar em xeque a religiosidade de ninguém. Até porque nós não vamos atentar contra nós mesmos. A nossa proposta é esclarecimento. A nossa proposta é trazer uma nova luz, uma nova visão sobre algumas práticas que são realizadas e aí trazer o questionamento, a reflexão. Eu acho que o mais importante é que nós, do Mito e Verdade, nós possamos levar até você, que também faz parte desse Mito e Verdade, o privilégio da dúvida, o privilégio do questionamento, o privilégio da liberdade de se expor, de se colocar. Porque uma das coisas que eu percebi na gama de perguntas que me foram feitas pelos instrumentos de comunicação, uma das minhas maiores preocupações foi a de que eu vi pessoas adeptas do culto afro-brasileiro, principalmente do candomblé, perguntando questões de uma certa forma simples e de simples resposta, mas que não expunham essas perguntas aos seus zeladores por uma questão de medo. E eu fiquei me perguntando que relação de medo é essa dentro da religiosidade? Por que haver isso? O medo é ruim, o medo cria barreiras, o medo cria bloqueios, ele cria distâncias muito grandes. E eu também fiquei me indagando em relação a isso. Como é que está sendo construída a nossa hierarquia dentro da religião? Porque hierarquia que se constrói sobre o medo é castelo de cartas. O vento bate, tudo se desmorona. Não é verdade? Então, mais uma vez, eu vou reiterar esse apelo. Você, meu irmão zelador, minha irmã zeladora de Orixá, construa a sua relação com o seu iniciado, com o seu abian, com o seu ebé, com a sua comunidade de Orixá, construa a sua relação em cima do respeito. E como eu sempre digo, até nas minhas aulas de sociologia, com os meus alunos, respeito é uma via de mão dupla. É recíproco. Agora, o medo não. Vamos retirar das nossas hierarquias domésticas essa relação de medo, porque o medo, ele intimida. E o que nós menos queremos dentro da nossa religiosidade é isso. É intimidar. É coagir. É coerção. Então, o seu filho de santo tem que ter a liberdade de perguntar a você e você ter o esclarecimento e a sabedoria de responder, de esclarecer e de explicar que, de repente, aquele determinado conhecimento pode não ser para aquele momento. Que aquela explicação, que a sabedoria daquele ritual pode não ser pertinente para o estágio em que ele está dentro da religiosidade. Isso nós sabemos. O candomblé é a religião do aô, do segredo. Então, de repente, naquele momento, ele não está apto para receber aquela determinada explicação, aquela determinada sapiência de um determinado assunto. Mas você vai mostrar ao seu adepto que, além do conhecimento de causa, você está ali para sanar a dúvida. Mas tudo de uma forma bem tranquila, tudo de uma forma bem inclusiva, tudo de uma forma em que nós possamos abraçar os nossos. Não é verdade? E mostrar para esse iniciado, para esse Abiyan, para esse Ogam, para esse Eked, seja lá quem for, que nós precisamos estudar a nossa religião. Nós precisamos sentar e conversar sobre candomblé. Não é verdade? É muito melhor acreditar sabendo no que se acredita. É muito melhor cultuar aquilo que se conhece. Então, fica aqui a minha dica a você. Vamos conversar. Vamos expor as nossas ideias. Em cima disso, nada melhor do que conversar sobre Ori. Não é mesmo? Nada melhor do que conversar sobre um tema que gera tantas interpretações, dependendo de cada tradição de culto, de axé para axé, de nação para nação. Nós temos diferentes visões sobre Ori. Eu vou expor a minha. Não sou o dono da verdade. Nem me pretendo ser. Muito pelo contrário. O que eu quero é levantar a discussão, a discussão saudável, né? A discussão onde as pessoas não se degladiam, as ideias é que se debatem, né? Então, eu quero lançar essa discussão. E aí, eu vou expor a minha ideia sobre Ori. O que Ori representa, na minha visão, para a nossa realidade, o que Ori representa para o culto ao orixá, e posso dizer a você de antemão que é uma peça fundamental. Então, fica comigo, fica com a gente. Mito e verdade, hoje, Ori, para você. A primeira coisa que nós temos que entender, quando nós falamos em Ori, a gente lembra logo da tradução literal, cabeça, certo? Isso é senso comum. Falou em Ori, todo mundo pensa em cabeça. Mas o que me preocupa é que, muitas vezes, as pessoas não se aprofundam nesse tema para estudar as dimensões dessa questão Ori. Muitas das vezes, o adepto do culto chega a uma determinada casa, a uma determinada comunidade, lhe é dito que ele precisa dar comida à cabeça, que é a expressão mais comum, né? Tomar um bori, mas ele sabe que Ori é cabeça, mais ou menos, e acabou. E nós precisamos é ter a dimensão ampla desse sentido. Primeiramente, uma coisa que eu gosto de deixar bem claro, Ori é uma personalidade individual. O Ori comporta toda a nossa individualidade. Para isso, não existem cabeças iguais. Os irmãos podem ser gêmeos, mas cada um tem o seu Ori. Então, o Ori, ele é onde está depositada toda a nossa individualidade, tudo aquilo que nos diversifica dos outros. a nossa marca, a nossa marca em termos de destino, a nossa marca em termos de individualidade mesmo, a nossa marca em termos de identidade, está no Ori. Então, esse Ori, essa cabeça, vamos começar a trabalhar com essa ideia, e vamos começar a visualizar isso, né? Essa cabeça, ela tem, segundo a tradição africana, duas, ela tem uma divisão, ela tem dois segmentos muito bem definidos, não é verdade? Nós temos o Oriodê, que é a nossa caixa crâniana, é isso aqui, ó. Certo? O Oriodê seria a caixa crâniana, a formação óssea da nossa cabeça. Que o africano também, olha que interessante, vai identificar como o Ibá-Ori. Então, o Ibá-Ori, dentro da visão africana, que nós herdamos essa concepção, o Ibá-Ori seria essa complexão física, esse crânio revestido, né? Com cavidades para órgãos vitais, órgãos importantes do nosso corpo. Então, esse seria o Oriodê. Onde estaria guardado, nesse Ibá-Ori, o nosso cérebro. Certo? O que vai acontecer? Além desse Oriodê, nós temos o Orinu. Esse, sim, é o espaço da nossa existência, da nossa essência. E o que eu quero dizer com o espaço da nossa essência? O Orinu é onde está, onde estão as nossas funções psíquicas. Ele seria o espaço da nossa alma. bom, eu acho que quando nós falamos, então, nesse Ori das ideias, nesse espaço psíquico, aí a questão é muito importante. Né? Porque a visão que o elemento africano possui da alma, e nós estamos percebendo que é uma alma inteligente, que é uma alma consciente da sua missão aqui no A.E., na Terra, porque, de acordo com a visão do elemento africano e que nós herdamos para o nosso candomblé brasileiro, nós, no momento da nossa criação, nós escolhemos o nosso Ori. Então, nesse Ori, nesse Orinu, nessa cabeça psicológica, vamos dizer assim, nesse espaço das ideias, nesse espaço das funções psíquicas, nesse espaço da inteligência, nesse espaço do I.E.M.I., da memória, nesse espaço do I.E.A.P.O., que é a memória adquirida, nesse espaço nós construímos a nossa identidade. Então, quando a escolha do Ori, que é produzido por Babá Jalá, e depois nós vamos falar isso com mais detalhe, ali está a escolha do destino, do Odú, que vai nos acompanhar até o final da nossa existência. Então, é muito importante nós entendermos que, quando nós nascemos, esse Orinu, esse espaço das ideias, esse espaço da inteligência, esse espaço da nossa identidade, ele já carrega todo um código de destino, ele já carrega todo um código que vai ser a nossa marca, o nosso registro até a nossa morte. Então, é muito bom detalhar que esse Orinu, ele traz consigo traços da nossa ancestralidade, e eu vou falar um pouco mais sobre isso, ele carrega consigo traços de até mesmo existências anteriores, ele traz consigo aquilo que vai nos diferenciar do todo. E quando nós finalizamos a nossa existência, a morte em si, né, quando Orixá-Iku promove a nossa mutação de estado, quando Orixá-Iku promove a nossa transformação, a finitude da nossa matéria, do nosso corpo físico, esse Ori retorna ao elemento primordial que lhe moldou. Muito interessante essa concepção. Existe um retorno, ele busca no Orum o seu lugar de formação. Tá? Então é sobre isso que nós vamos falar e nós vamos detalhar mais um pouco como se dá essa formação desse Ori tanto no aspecto físico quanto no aspecto intelectual, tanto no aspecto das ideias da alma. propriamente dita. É, eu acho que nós temos que definir algumas coisas muito importantes. Esse Ori Inu, esse Ori interno que está dentro da caixa crâniana do Ori Odê, ele guarda coisas muito importantes na nossa existência. Primeiramente, o bom, a inteligência que cada um possui a sua e cada um a utiliza das mais diferentes formas, das mais diferentes maneiras, mas esse Ori Inu é dotado de inteligência. Nós temos o Ie, o Ie seriam as nossas memórias, memórias de atos passados, memórias adquiridas, então o que nós chamamos de Ie são as memórias que estão contidas nesse repositório de ideias. e nós temos o Iriocan, que é a nossa consciência. Interessante que dentro do próprio vocábulo, dentro da própria visão do elemento africano, Iriocan seria a consciência, o can é coração. Então, na visão, olha que coisa interessante de nós compreendermos, na visão do elemento negro que nos deixou como herança, como legado essa religiosidade, o coração seria o nosso depósito de emoções, de sentimentos, o coração seria a caixa onde pulsa aquilo que nós sentimos no nosso cotidiano, né? Amor, ódio, raiva, felicidade, tristeza. Então, todas essas emoções estariam no cano, coração. E a consciência, então, Iriocan, a consciência está intimamente ligada aos nossos sentimentos. Então, o africano, ele compreende muito bem quando nós, seres humanos, agimos por impulsividade, às vezes, nós temos aquelas frases feitas, né? pense com a cabeça, não pense com o coração. E o africano já acha isso impossível. Não há como não ter o elemento com o coração em qualquer ato. Ninguém é totalmente imparcial, ninguém é totalmente razão. Nós somos, portanto, dentro dessa ideia, o mito, o misto, vamos colocar certo, né? um misto de razão e emoção. O nosso ará, o nosso corpo, é constantemente um receptáculo, ele é um dispositivo de sentimentos, de sensações que influenciam nas nossas ideias, nas nossas concepções de mundo, nas nossas concepções de sociedade, natureza. Então, não há como desvincular cabeça e coração. Há como dosar, há como equilibrar, até porque, como eu já falei em outro programa, a função primordial é sempre encontrar o equilíbrio. e principalmente, quando esse equilíbrio não está ajustado, aí sim restaurar esse equilíbrio. E para isso, o papel que o Ori possui dentro dessa síntese, dentro dessa dinâmica corporal, o papel do Ori é fundamental. Uma vez, eu ouvi uma frase do meu genitor, do meu pai carnal, Babalori Chato Nindio Xossi, em que ele comentava, e isso eu registrei na minha mente, em que ele comentava que existiam pessoas que possuíam o Ori Cabogé, o Ori Buruku. Eu já tinha, né, esse espírito, de pesquisador, e eu fiquei intrigado com essa expressão, o Ori Cabogé, o Ori Buruku, que seria isso. E daí, eu despertei um estudo sobre o Ori, não é um assunto que eu venho tratando de pouco tempo, é de muito tempo, e aí eu resolvi me dedicar a esse estudo. E ao longo das pesquisas, das leituras, eu consegui compreender o que seria isso. Quando nós dizemos que o nosso Ori comporta, a nossa identidade, o nosso Ori comporta as nossas escolhas, as nossas opções, o nosso Odoo, o nosso destino em si, nós conseguimos compreender que quando se fala em bom ou mal Ori, é porque aquele indivíduo, ele vem marcado, ele vem já desde o seu nascimento, com elementos predestinados, talvez transformando numa coisa bem a grosso modo, a sorte, vamos dizer assim, que o indivíduo possui, aquilo já vem registrado no seu código de destino. Então, aí, a partir dessa leitura, a partir desse estudo, eu comecei a compreender o que o meu pai queria dizer, o bom ou o mau Ori, quer dizer, nós, não existem pessoas, nós já nascemos com situações predestinadas, mas que comportam interferência, vamos deixar isso bem claro, nós já nascemos com essas situações predestinadas e muitas pessoas já têm desde o seu nascimento, devido à escolha do seu Ori no espaço do Oru, muitas pessoas já têm uma boa sorte ou uma má sorte desde o seu início. Então, por isso que quando, às vezes, você está à mesa de jogo e você recebe um consulente, uma pessoa que procura respostas, que procura soluções, você consegue identificar que aquele determinado indivíduo, ele já possui muitas das vezes uma lentidão no seu caminho, uma sorte menos favorecida, uma indisposição que é sua, que é própria, e isso já o acompanha desde o seu nascimento. E aí você se depara com uma questão, o que fazer para ajudar essa pessoa, que já traz consigo uma bagagem, muitas das vezes, até de negatividade, uma bagagem de sofrimento, vamos deixar isso claro, ao longo da sua trajetória, e vai continuar com essa bagagem até o fim dos seus dias. E aí você começa a se perguntar, isso é ancestralidade? É problema com Exu? É problema com IAS? É problema família? Às vezes, pessoal? Então, aquilo que eu estou dizendo, é ori. A marca, a estrela, como os antigos gostam de dizer, a estrela que cada um possui, a identidade dele é essa. E aí vem o questionamento, porque eu particularmente eu tento levar as pessoas à compreensão desse fato. Porque muitas das vezes, você vai passar dezenas de ebós para aquele indivíduo, para ajudá-lo, e os efeitos não vão ser tão eficazes quanto numa pessoa que tem um oribobô, um oriodara. desde o seu nascimento. Então, uma coisa eu digo, há saída, sim, e a saída é ebó, porque mais uma vez eu vou reiterar isso, o ebó é o elemento responsável para a restauração do nosso equilíbrio em qualquer segmento da nossa vida. E aí, o que nós temos que fazer? Partir para essas soluções de ebó para ajudar aquele indivíduo. Bom, ele tem um problema de morosidade, de lentidão na conquista do que ele necessita na sua vida, que é uma marca registrada, ele vai carregar aquilo eternamente, ele tem uma dificuldade imensa para conseguir as coisas, então o que nós vamos promover são ebóis para tentar diminuir os efeitos dessa fatalidade. Ah, nós vamos conseguir tirar isso da vida da pessoa? Não. Ela traz isso consigo, é a marca dela. é a identidade, faz parte da identidade dela. Foi uma das escolhas do ori dessa pessoa. Né? Nós vamos conseguir tirar totalmente isso do odu, do caminho, do destino desse indivíduo? Não. O que nós vamos conseguir fazer? Nós vamos conseguir minimizar os efeitos dessa negatividade. Nós vamos conseguir aumentar as perspectivas de sucesso dessa pessoa. Nós vamos conseguir agilizar mais as situações favoráveis a essa pessoa. é porque muitas das vezes, pessoal, eu quero até fazer uma certa brincadeira, né? Aqui me permitam nesse momento de descontração, mas muita gente que procura o zelador ou a zeladora acha que nós estamos jogando búzio com uma capa nas costas e vamos sair voando porque nós somos super heróis. e eu acho que a gente precisa desmistificar isso aí. Mas também eu vou dizer uma coisa, a culpa são também de determinados indivíduos, de determinados praticantes do culto afro-brasileiro que saem por aí vendendo soluções mirabolantes, vendendo sonhos que para muitos são inatingíveis. Aí eu quero desmistificar muita coisa, porque eu tenho certeza que todos nós que trabalhamos com oráculo, todos nós que procuramos dar assistência a quem nos procura, nós ouvimos as histórias mais escabrosas, mais fantasiosas que você possa imaginar. Culpa daqueles que ao fazerem da nossa religião a porta da esperança, mas uma porta da esperança fantástica, mágica. E não existe mágica, existe a ação do orixá nas nossas vidas. E aí vendem um sonho, uma esperança para pessoas que estão ali muitas das vezes desesperadas por uma solução. E quando isso não acontece a contento como a pessoa procura, vem a decepção para aquele que buscou a solução. O que eu mais escuto de pessoas que me procuram é a célebre frase, Pai Alain, o senhor é minha última esperança. se não der certo aqui, eu vou abandonar a religião. Eu não queria ouvir essa frase, eu não gosto de ouvir essa frase. Eu não gosto de ouvir essa frase que o que leva uma pessoa a falar isso é o engano, é a decepção. e eu acho que isso atenta contra nós, certo? E aí eu procuro dizer para aquela pessoa o seguinte, ei, então vamos pegar essa última fagulha de esperança que existe em você e vamos transformar, vamos mudar. eu não prometo que você terá tudo que você quer, eu prometo que alguma mudança vai acontecer. então vamos caminhar juntos. Eu tenho uma frase que eu sempre repito nos meus programas que como eu disse a vocês nós recebemos todos os tipos de apelos e eu já ouvi muitas pessoas dizerem assim pai Alain eu estou no fundo do poço sabe qual é a minha resposta? Ótimo! Aí primeiro gera aquele susto ótimo que você chegou ao fundo do poço porque não tem mais para onde ir agora é só subir chegou no fundo nada de pânico sobe vem eu vou lançar a corda eu vou te dar a mão mas sobe vem comigo então gente não deixe essa centelha de esperança acabar confie que o seu ori programou um destino bem longo para você e que o orixá nos dá a certeza de que nós podemos intervir nesse destino nós podemos promover algumas inserções algumas modificações basta nós acreditarmos que nós cada um de nós eu você cada um de nós possui uma potencialidade você tem potencial eu tenho todos nós temos até quando eu estou dando as minhas aulas mesmo nos cursos as pessoas falam nossa fulano é inteligente que nada eu sou inteligente você também é agora qual o uso que você está fazendo dessa inteligência aí sim nós vamos conversar né cada um está fazendo um uso diferente você acha que o seu ori é um ori cabogé é um ori burucu é um ori ruim você acha que a sua vida é só sofrimento que a sua vida nada dá certo ei antes de desistir vamos tentar vamos fazer ebó vamos alimentar ancestralidade vamos cuidar do seu caminho do seu Onan de Exu vamos criar um campo de força um magnetismo espiritual para revertermos algumas situações para melhorar a sua estada nesse mundo físico no Aê eu acredito se você acreditar vem comigo bom segundo a tradição africana o nosso ori é confeccionado pelo grande oleiro né o grande manuseador do barro do barro primordial da nossa existência que seria Babá Jalá Babá Jalá é um dos orixás funfuns a termo de esclarecimento quando nós falamos em orixás funfuns nós estamos falando principalmente de que orixás divindades que participaram da criação do universo e do homem dentre essas divindades que participaram e nós podemos enumerar Elodumari Olofim Dancó o Duduá o Batalá o Xalá dentre essas divindades desses orixás funfuns da veste branca está Babá Jalá Babá Jalá então seria o responsável pela confecção dos orixás que segundo a tradição os itães né africanos por ingerir tanto vinho de palma alguns orixás ficam mais tempo outros orixás saem antes do do processo da elaboração então cada orixás tem uma identidade própria é um trabalho artesanal os orixás são totalmente diferentes uns dos outros segundo a tradição africana e aí nesse contexto Babá Jalá entrega esse ori para ser colocado sobre o corpo que Oxalá já teria sido responsável pela formação do corpo falta o ori falta a cabeça o elemento primordial e logo depois esse ori já num corpo definido recebe de Obá Jalá o emi o sopro da vida agora é muito importante registrar que na confecção dessa matéria prima desse ori participam dessa confecção os 16 odus na elaboração desse ori então eles fazem parte dessa matéria prima né e quando nós escolhemos o nosso ori ali nós já estamos recebendo a nossa como eu falei para vocês a nossa identidade ali já são feitas as nossas escolhas as nossas opções ali nós já recebemos os nossos E.O.s as nossas interdições aquilo que durante a nossa existência pode vir a nos prejudicar então por isso nós vamos ter certas interdições de alimentos de cores de roupas é verdade? então quando esse ori quando essa alma vai ao lorum ela pede ao lorum o que? o seu crescimento espiritual o akunleiyan o seu crescimento espiritual nos dois planos no orum e no ae e aí ela recebe de olorum o ae a moipim o destino em si aquilo que ela precisará cumprir no plano do ae então vocês estão percebendo que é todo um processo onde esse ori que para o elemento africano é um orixá e de muita importância porque antes que o seu orixá antes que o orixá o guardião se adeque ao seu ori se associa ao seu ori o seu ori como orixá já existe e é primordial então quando nós somos escolhidos por um orixá a existência do nosso ori é anterior a essa escolha eu não estou aqui querendo colocar grau de importância de relevância não hipótese alguma mas quando nós nascemos o nosso ori já fez determinadas escolhas determinadas opções e que o nosso orixá vai também se enquadrar nessas escolhas nessas opções interessante essa visão né então por isso que nós dizemos que ori é uma coisa muito sagrada ori é uma coisa muito importante porque o ori ele abre um portal ele abre um canal que nós vamos falar disso em Bori na cerimônia do Bori o ori ele abre um canal ele abre um portal entre o oru e o ae porque eu acho que as pessoas tem uma vaga noção de que o oru é algo distante demais do ae não os imolés os orixás essas energias elas estão gravitando nesse espaço nessa dinâmica correto elas estão gravitando nessa dinâmica e dentro desse espaço está o nosso a nossa alma o nosso ori que quando ele vem do oru ao ae ele pede a permissão ao nibodê o porteiro interessante né que várias culturas possuem portais e existe um porteiro um elemento que permite a passagem eu estou aqui lembrando dos gregos por exemplo né quando a alma quando a alma se dirige ao Hades né quando a alma se encaminha ao Hades que seria o inferno dos gregos ela tem que pagar o barqueiro o caronte para atravessar né fazer promover a travessia para essa alma e nós também na nossa cultura iorubá nós temos o porteiro anibodê que é aquele que promove a passagem da fronteira de um universo para o outro de oru ao ae e do ae ao oru né então é muito importante que nós saibamos definir portanto que existe um corpo este corpo recebe esse ori de babá já lá e o batalá nos dá então o emio o sopro da vida o início da existência a essa alma individualizada e a partir daí então esse ori comporta o du destino e o orixá guardião guardião de algo que já existe mas que vai começar a colocar em prática a sua identidade a sua bagagem antes mesmo do nosso nascimento corpóreo físico ori está ligado a babá egun ori vai aos nossos ancestrais também coletar informações para a nossa existência é por isso que às vezes nós conseguimos na nossa religiosidade justificar caramba ele tem o mesmo temperamento do avô ele tem as mesmas características do pai que muitas das vezes já não está mais nessa existência física aí como explicar isso como explicar aquele indivíduo que já possui cobranças do universo de Egun já possui interdições impostas pela ancestralidade que já possui uma série de eu não vou chamar problemas porque não são problemas uma série de bagagens do universo da ancestralidade porque tudo isso interfere na formação do ori tá dessa alma eu gosto sempre de deixar bem clara essa ligação ori alma porque o africano ele não distingue isso uma coisa da outra agora deixando bem claro que mesmo existindo premeditações nós podemos recorrer ao universo do orum para promover também mudanças no nosso caminho na nossa trajetória tá então é importante deixar isso bem claro existe algo determinado algo pré-definido mas existe o nosso poder como agente co-participante dessa existência então é preciso deixar isso bem definido as pessoas às vezes me perguntam assim pai Alain e isso eu vou detalhar no próximo momento sobre Bori em que momento que Emanjá participa já que na nossa tradição de culto existe uma grande associação de Emanjá ao Ori em que momento que Emanjá participa da formação do nosso Ori em momento nenhum te peguei né Emanjá não participa da formação do nosso Ori por que que nós associamos sempre o Ori a Emanjá ah olha aí preste atenção Emanjá é o Orixá da individualidade Emanjá é um Orixá que promove o equilíbrio aí sim Emanjá Emanjá é o Orixá que está sempre ligado a nossa grande mãe está sempre ligada a noção de equilíbrio de não ultrapassar os limites de manter a nossa individualidade estável aí sim nós recorremos a Emanjá para que para que ela traga através do seu poder equilíbrio e estabilidade para aquela pessoa não que ela participe da formação do Ori ela não participa quem forma Ori é babá já lá mas Emanjá nós recorremos para que ela traga aquele indivíduo um bom momento para que ele possa refletir para que ele possa olhar para trás e ter enxergar os seus erros pensar no futuro então toda essa atividade psíquica toda essa atividade psicológica de busca de sabedoria de busca de esclarecimento de reflexão de busca de estar em paz consigo mesmo Emanjá pode nos proporcionar e aí nós associamos a presença feminina desse orixá tão importante a nossa existência até porque a água é o elemento primordial para a geração das espécies então Emanjá participa nesse momento da nossa existência alma Ori axé pra você e até a próxima